E aí galera, beleza? Nando tá baixando a parede? Começa o vídeo detonando! Não, mais uma videoaula! Videoaula 40, hoje ensina como tu configurar e baixar e instalar E configurar o emulador de Nintendo 8 bits Que vem junto com 1029 jogos O link é esse aqui ó, vai tá na descrição, vamos lá então Depois eu baixar o arquivo, ele vai ficar aqui ó zipado ó Usar o WinRAR pra destrancar ele É, descomprimir o arquivo No mesmo esquema de sempre, botão direito do mouse e extrair aqui Espera extrair né? Quem não tiver o WinRAR, vê a minha videoaula que eu ensino como usar o WinRAR Bem mais Que você vai saber Defeito isso ó, vai tá de boa Aqui o NES Ó o emulador zipado, vou copiar ele E aqui são os jogos ó, tudo isso aqui é jogo ó Temos 1029 jogos de Nintendo 8 bits Uma porrada toda ó Tem todos os gostos e de todos os gêneros Onde é com vocês? Eu vou extrair aqui Eu vou extrair o emulador aqui O botão direito do mouse e extrair aqui ó Beleza? Extraímo! Esse FPSUS é o emulador ó Dei dois cliques nele E aqui eu vou aumentar pra se terem melhor configuração E help, não tem nada Debugger Aqui é só o modelo do mouse, tu pode jogar pelo mouse também Vou aumentar mas não precisa Aqui é a coisa Aqui é Clues Memory Watch Só a formaçãozinha que vai mostrar Talvez ali Aqui não precisa mexer em nada Só aqui configurações ó Deixa em enable Home e background Background save Compress service Display Deixa isso aqui ó Vai deixar da jeito que tá ó Deixa eu ver aqui né Exambulador, cadê? Vídeo deixa De jeito que tá Deixa eu ver que deu controle aqui agora Aqui é pra começar a ROM Mas eu quero ver né que tem o controle aqui Configuração Controle Diretories 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 Não é? Vídeo Movie Options New York PPU O PPU O PPU O PPU Mas a comparação básica até Vamos começar então Aqui você aperta o APROM Para iniciar O jogo Daí vão estar o jogo de vocês ó Tem 1029 jogos Coisa pra caralho meu irmão Coisa pra cacete mano Vamos escolher o marrom aqui só pra mostrar pra vocês que vocês pegam ó Sei lá, botar algum jogo aqui Deixa eu botar a linha 3 aqui que é mais lore Eu boto abrir que ele vai iniciar ó LDN Vocês podem perceber que a roda de boa ó Tá roda de boa como sempre ó Desenvolvendo com migração o enter é o start É, o enter é o start Ele envolve pela seta ó Do mouse São 12 botões principais Do mouse Do mouse Quer dizer do teclado Ó Esquerda vai pra esquerda Abaixa viado Abaixa Não morri Olha lá a caixa mano Tá aqui O F Ele dá tiro ó Se tu tiver jogando aqui o F ele dá tiro Então Geralmente Geralmente são dois botões Do 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 Nintendo 8 bits Ó O F Ele atira E o D Ele pula Só esses dois ó O F atira e o D pula Daí vocês ficam atentos por isso Que o D ele pula E o F ele atira E o D ele pula e o F ele atira Esse aí viado Ele só faz um pouquinho agora Vai Desce Mata esse olhem aqui Oi Jesus Morreu Que nem pra cá será Nossa véi esses olhem são fi da égua véi Os bichos São só do campeonato mesmo Empurra Um amigo meu Rassam69 conseguiu zerar esse jogo no Youtube É foda pra caralho mano É muito difícil zerar esse jogo Nintendinho O 8 bits ele É Muita pelaceira véi Tá bota outra aqui Bota um clássico aqui Aqui né Um clássico dos clássicos Que tem aqui Mega Man Bota o Mega Man 5 6 Bota o Mega Man 6 Que é mais atual Qualquer coisa não é ele só escrever o nome Botar letras iniciais Que já vai direto Bem mais galera Mega Man Vamos qualquer fase aqui Só pra achar pra vocês Que tá pegando Eu gostava mais dos outros Mega Man Só que botei mais atual Só pra Mostrar Aqui ó Aqui ó Aqui ele atira no D E F Ele pula Bom galera Geralmente é só tu ver a configuração aqui de boa Do teu Do jogos Os dois bosões que vai pegar É o D e o F Você pode ter certeza Só que varia de jogo pra jogo A seta movimenta E o Start ele pausa o jogo Que tiver controle Só botar o controle E configurar o teu controle E já vai tomate direto É só tu botar o teu controle que ele já vai pegar É É meu Jogos antigamente era fodinha mano Pra dar rasteira é baixo e pulo Eu vou fazer essa aqui no meu canal Vai pra frente Fazer narrado 1 2 Eu acho que foi até o 4 Se não me engano Eu fiz não narrado Só que a galera gosta Jogo narrado né Vem mais fazer narrado Tá narrado os jogos Eu vou e faço Praticamente todos eles Vou e trancar isso Não dá pra pegar Legal Nossa Vem como tão ruim nesse jogo Porra É meu Jogo antigamente era difícil Difícil pra caralho Ainda bem eu peguei uma fase mais difícil Aqui tu pode escrever no meu jogo Se tu for letrar Vai ficar todos os jogos do A O B Todos do B O C Todos do C Do que procuraça aqui tudo Pra achar um jogo Vou ver se tem Sei lá Vou botar um M aqui pra ver Tem até Mortal Kombat Só que a Mortal Kombat É Como se fala Aqueles jogos Hackeado Veio Oh meu Deus Sem os três E o King Vedeiro Seria aquele Jogos Hacker Nossa O cara pro jogo Hacker tá bom velho Daqui tá bom até O Shalkan O Shalkan O Nightwolf Caralho que porra é essa Botaram o Shalkan como Nightwolf A gente tá vendo não O Shalkan Só com o nome lá em cima É Nightwolf Lidera mano Só com o nome lá em cima Eu só faço ganhar ó Só ficar parado Dando esse chute ó Vou ganhar direto Que legal Vou ganhar agora Deixa só aqui ó Op ROM Escolha as ROM que tem ó Deixa eu ver Não tem uma igazinha legal deixa eu ver, tem até o Donkey Kong, Donkey Kong Júnior é aquele Donkey Kong o primeiro Donkey Kong, não, é o primeiro Donkey Kong, e vai do Detect matemática tem que pegar, tem que pegar esse nombrezinho aqui, isso aqui tem o número de conta aqui, tem que ficar pegando os botão aqui ah, muito bom aqui, não gostei, vou tentar botar outra aqui pra ver, quero porrada aqui, quero que ele bata tudo tem que ter bata tudo aqui, bata tudo, bata tudo, bata tudo, bata tudo, bata tudo, bata tudo, que pena bata tudo, 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 bata tudo igual sendo Globos, mas é massa pra caralho também, é aquele jogo que é difícil, mas ao mesmo tempo amassa, sabe como é que é né, esse aqui também fizeram o Remax Super Nintendo, bem massinho até, onde você tem que salvar a princesa do mesmo jeito, mesma coisa, o poder é ter na instint esse jogo, o diabo rapida a mulher do cara, o cavaleiro tem que ir atrás dela, cara esse jogo é difícil pra caralho, mas é muito massa, a música também é legal pra caralho, cara engraçado que esse jogo é tão difícil que um golpezinho tu morre, essa porra é tão difícil que um golpe, tu morre, pensa no jogo errado pra caralho, nossa, ia morrer já, perdi a minha armadura, mais um golpezinho já era, pra ter que ter paciência, esse jogo no Super Nintendo ficou melhor né, gráfico melhor né, fica ok, ia usar a musiquinha de fundo é massa pra caralho, o Super Nintendo ficou bem melhor também, bobear na minha é perder armadura velho, saco, quase morri, também tem chefão também, pensa no jogo difícil pra caralho, chefão mais ainda, o negócio aqui é pra tirar pra tudo que lado, ó o primeiro chefão aqui, já morri já viu, nem consegui matar o primeiro chefão já morri velho, esse jogo é difícil pra cacete, ainda tem cancela, tem 1, 2, 3, 4, 5, acaba lá a última lá torre, acaba e pula aqui com o XCN, peguei uma facazinha agora, legal, é tem esse aí também galera, tem upgrade, pode mudar suas armas, a armadura fica melhor também com o tempo, ela evolui, no máximo fica até de ouro, não me confundo com o botão de pulo e com o ataque, não me confundo esse botão ver, não me refino, fica Ilha, é, o le é, o, le rapaz, sai a cabeça, sai a cabeça, sai a cabeça, sai, a morrendo, o objetivo da Facalitus agora é só salvar a precisa que está aqui nesse castelo o jogo é só de fazer um jogo difícil pra caralho e final do jogo é uma bosta do caralho hoje em jogo uma bosta mas não é massa vai ter o dragon ball o bocadinho dragon ball dragon ball dragon ball dragon ball ele jogou aqui vai entregar a voz e é bom que eu sou sei a gente não sai a gente tudo em negócio de cair em cultura não sei como é que é cara a versão do perniteno é isso aqui hackeada legal e botei errado aqui bem botei botei um contra dois é um contra um obdita comentar deve ser uma hackeada tentando não consegue fazer isso que é fofinha me possa dar uma gera fácil nos entende é fácil aqui é porque o tem que ter um controle da magia pegou aqui é o que tem mais aqui é uma porra de jogo velho é com vocês baixem e se divirtam pra caramba o link na descrição é só baixar e se divertir final fight não falta o fúria deve ser a versão hackeada do super também a versão hackeada deve ser do arcade eu acho do que vai acontecer né Mary man return contra dois cãozinho latino que é engraçado nossa velho essas porra tudo igual vai com o Terry essa versão hackeada do arcade foi legalzinho até velho só que é muita movimentação muito lenta velho pensa no jogo podre aí está um jogo podre versão hackeada do arcade nossa velho e pensa na placer eu acho que é fácil antigamente porra antigamente é difícil pra caramba jogos vai ser galera para aqui né que vocês gostaram vai estar descrição como baixar vocês baixem e seja feliz é isso aí tudo bom pra vocês falou até mais e fui e não se esqueça de baixar falou e aí e aí e aí